Vamos ouvir agora o comentarista político Humberto Sedraz. Bom dia Silveira Silva, Segundinho, Paulo, a toda a equipe, enfim. Bom dia, parabéns, você que também é papai. Retribuo a você esses votos e vou aproveitar nesse momento para desejar a todos os pais que estejam em felicidade por terem a família que tem e aos filhos, que esse dia deve ser dedicado a eles, a mim, os meus já me deram esses votos, e também para aquelas que são mães e assumem também papéis de pai. Então para todos vocês um abraço. E não são poucas. E não são poucas e se dobram porque agem os dois papéis ao mesmo tempo. Pois bem, vamos tratar agora daquilo que se avizinha como a beleza da democracia, que é o período eleitoral até a sua consecução no dia 2 de outubro, quando serão realizadas as eleições. No meu aniversário, em homenagem a mim essas eleições. Pois bem, quero aqui chamar a atenção que no dia 16, sexta-feira, é o dia que legalmente os candidatos podem começar a pedir voto ao seu eleitor, os cabos eleitorais podem pedir voto e declinando o nome do seu candidato, porque os candidatos já têm um número que já foi dado em convenção, através de sorteio ou de acordo. Mas não poderiam fazer propaganda, mesmo sabendo o número, mesmo estando com o CNPJ na mão, não podiam fazer material, mas agora já podem fazer tudo isso, e a partir de sexta-feira já podem participar de caminhadas nas ruas, fazer manifestações públicas nas ruas, que antes podiam fazer, são em locais fechados, podem cantar suas músicas, distribuir os santinhos, andar com bandeira na rua, os carros colocarem adesivos de para-choque e nos vidros traseiros dos veículos, enfim, a campanha poderá começar a todo vapor. É bom que saibam os candidatos para instrução aos seus eleitores de que ninguém rouba voto de ninguém. A pessoa só tem o voto que lhe cabe, e esse voto que lhe cabe é aquele conquistado por ele ou por sua liderança, sem ter a necessidade de desfazer do nome do outro candidato. Isso não leva ninguém a lugar nenhum, essa falta de respeito, pelo contrário, faz a campanha daquele que tenta pichar a imagem do outro como uma campanha antipática e irresponsável de um candidato despreparado. E quando eu falo do candidato, porque ele é o responsável pelo que acontece na ponta da sua campanha, deve chamar a atenção a todos os correligionários que o respeito deve imperar para exigir que o respeito venha em contrapartida. Eu vejo já, agora, bota um advogado para ver a vida do outro, vai cuidar de sua vida, camarada, aí vai lá e não encontra nada, perdeu tempo, fez um papel vil, de gente sem caráter, que está procurando saber da vida dos outros, isso cabe ao eleitor, mas ele deixa de cuidar da dele. Outra orientação que eu peço, e digo isso porque sempre orientei meu pessoal quando eu era candidato a isso, não jogue santinhos no meio da rua, é um prejuízo para o candidato, isso vale para todos que trabalham na campanha, é prejuízo para o candidato, despesa para o setor público, uma limpeza extra que tem com esses santinhos no meio das ruas, enfeia a cidade, aborrece todo mundo, santinho a pessoa só lê e toma conhecimento de um. Para que dar 10 santinhos a uma pessoa, para o menino ficar jogando figurinha em casa quando chega, porque só vai utilizar um para guardar o nome do candidato. Você lembra de figurinha, né, que a gente batia figurinha para completar, estão dando risada, todo mundo aqui jogou figurinha. Então não façam isso, às vezes o contratado pega um bolo de santinho, cansado porque não dá na mão, dá de 10, de 20, de 50, quando não joga na lata do lixo. Então eu chamo a atenção que tudo custa dinheiro. Você foi vereador e foi deputado. Vereador e deputado. E suas campanhas, você não fez isso? Eu não fiz boca de... Ó, Silvério, sabe o ponto. Não jogou o santinho na rua? Não, proibia, nem porta de colégio. É, não. Rapaz. Olha, eu quero ver. Eu não tenho dinheiro para jogar fora não, Silvério. E o santinho é dinheiro, porque você paga por ele. Mas muitos candidatos recebem de graça, rapaz. Ninguém recebe de graça. Recebe doação, meu amigo. Do amigo, mas o amigo... Custou dinheiro de outra pessoa, não do candidato. Mas o dinheiro da outra pessoa custou trabalho. Sim, da outra pessoa. Eu quero dizer que isso custa dinheiro. Então quem tem uma campanha limpa, bonita, respeitosa, diga o que você pretende fazer, diga das suas qualificações como homem, público até, ou na sua identidade pessoal, da sua trajetória de vida. E isso é que faz você conquistar votos. Não é bater em candidato, preocupado se ele está devendo, se não está. Preocupado se ele está pagando caro ou está pagando barato a liderança. E isso pode, é legal. Nas últimas eleições você pode contratar coordenador, levantador de bandeira, distribuidor de santinho, liderança, veículo. Tudo isso é contratado legalmente. Faça uma campanha limpa. E entenda que as pessoas querem saber. Não é de cingamento. Quer saber do que você pode fazer para melhorar a vida dele. É isso que o eleitor tem que saber, o que precisa. Então, portanto, façamos uma campanha limpa, educada, propositiva, para que a gente possa coroar as eleições como fato que realmente dignifica a democracia que todos nós devemos prezar no nosso país, como os demais países. O seu povo também deve fazer a mesma coisa. Eu queria chamar a atenção disso, porque se trabalharmos na forma correta, nós elegeremos aqui da cidade, por exemplo, um bom número de candidatos. Fui daqueles que sempre defendi que deveríamos ter uma bancada grande de deputados federais e estaduais. Isso traz recursos para o município, torna o município com força política suficiente, por exemplo, para pressionar mais, seja quem for governador, porque nós não podemos ficar em uma cidade sem aeroporto. E se tivermos mais lideranças políticas independentes que possam falar sem precisar ou temer de que alguém lhe corte a palavra mandando um calar, a gente pode ter muita coisa. Nós precisamos de um centro de convenções que parece uma coisa distante se você perguntar da necessidade da cidade, você não vê ninguém falar de aeroporto, só algum segmento mais próximo disso, de aeroporto e centro de convenções. Mas o político tem a obrigação de saber que um centro de convenções traz o turismo de negócios e de eventos para uma cidade. E Feira de Santana é uma cidade de 624 mil habitantes, com uma equipe de clínicas e de equipamentos de saúde fantástica, que é centro no interior da Bahia, e que por isso poderia fazer eventos aqui, com seminários, congressos, daí por diante, alimentando a rede hoteleira, alimentando o trabalho de pressão de serviços, mesmo que temporário. A mesma coisa o aeroporto, que agregaria para aqui todo o pessoal. E a falta de força política é que faz isso. Embora, compreendendo assim, que devemos privilegiar, na medida do possível, votar em candidatos da cidade, em contrapartida devemos entender que os candidatos daqui vão buscar votos em outras cidades. É o processo, isso é normal, isso é aceitável, e eu não quero fazer disso aqui uma xenofobia. Eu não quero pegar e dizer que os limites do nosso município sejam intransponíveis para candidatos de outros locais. Não, eles podem chegar, podem conquistar. Se os daqui não conquistam, se os daqui não respeitam as lideranças pequenas, menores, elas que busquem mesmo. Ou você pensa que eu acho que deve fechar as porteiras do município para alguém pedir voto aqui? Não, porque nós, todos nós políticos que moramos e que temos domicílios eleitorais aqui, também vamos pedir voto em outras cidades. Então é um processo normal. Onde eu defendo que devemos ter é para sensibilizar o eleitor. Se as lideranças não sensibilizam, se elas não buscam e não dão valor às lideranças da cidade para ajudá-los a ter o voto para se eleger, não sou eu que vou dizer, vá no cabreste e vote de qualquer maneira nos daqui. Se eles não se compenetrarem, que voto é conquista e não força, e não troca por trabalho ou por qualquer outro bem, porque isso é crime eleitoral, tem que ser com proposta. Se ele não tem essa concepção, que perca a eleição. É melhor ficar sem um candidato eleito do que ter um candidato que a gente eleja e passe vergonha com ele. É cruel o eleitor votar em alguém, graciosamente, e depois tem vergonha do voto que deu, porque o camarada não se preparou. E quando eu paro de se preparar para fazer política, não é alisar banco das academias não, das faculdades não. É se preparar para a vida, porque uma pessoa semialfabetizada tem a mesma percepção que tem um doutor, seja ele de qual área for, do que precisa a cidade, do que precisa o Estado, do que precisa a sua comunidade. Essa percepção nasce com o homem, e ele vai se aguçando para saber mais. Não precisa ser o doutor para saber o que fazer. Não precisa ser o doutor para dizer que é direito. Não, todos temos essa capacidade para o negativo e o positivo. Então, que se vençam aqueles que merecerem, preferencialmente aqueles que são daqui, se valorizarem as lideranças daqui para buscar voz para eles, senão que fique sozinho e que perca por merecimento. Quando deveria ter uma vitória com louvor, porque entendendo que sozinho não pode nada, começa a compreender que ele precisa viver no seu entorno com outras pessoas que possam lhe aconselhar bem, que possam orientar também a sua vida, porque o político deve ouvir muitos, e não é obrigado a atender a todos, mas deve ter a capacidade de ouvir, para fazer avaliações dentro com aquilo que ele pensa, para melhorar o seu Estado como representante do povo. Esse é o chamamento que aqui eu queria fazer hoje. Ok, muito bem. Ouvimos então o comentário do jornalista, do ex-vereador, ex-deputado, o empresário Humberto Cedrais. Eu queria aproveitar aqui, seu velho, e transmitir um abraço a quem merece hoje no dia, mas a grande lá do Elza Azevedo e também da, perto ali da proximidade do Feira Sete, ligado aos frados capuchinhos aqui, um homem levando sua vida dentro do evangelho, a Sandra Pinto, nosso ouvinte, e ao pastor Mosa Barreto, que também mandou um abraço para a Sandra Pinto, os dois evangélicos da Igreja do Evangelho Quadrangular. E quero aqui dizer que tem o prazer de estar junto aqui nessa bancada e receber o nosso querido amigo Aderbal, médico competente, uma pessoa que eu tenho todo o respeito, tenho amizade com ele, a sua esposa também médica, e que a gente tenha essa oportunidade de conviver com pessoas iguais a eles, médico humano e uma pessoa sensacional. Tanto é que é o representante da sua comunidade, da sua categoria médica. Um abraço, irmão. Ok, ponto final então nesse comentário. Humberto Cedrais de volta no próximo domingo.